Aposentado, 73 anos de idade e sem vontade alguma de parar, natural de Catuípe, o morador de Passo Fundo, Danilo José Savariz, já era formado pela UPF em Engenharia Mecânica. Com a propriedade rural em Erexim, onde cultiva erva mate, ele decidiu retomar um desejo interrompido em 1979, quando deixou de cursar agronomia. Um sonho que agora foi realizado. Olha, a idade para estudar não existe. Também a Engenharia eu tirei depois de velho, porque na verdade eu trabalhava como técnico mecânico na CE. E aí eles me ofereceram Engenharia, eu vim aqui, tirei Engenharia, trabalhei mais de 25 anos como Engenheiro na CE. As mudanças tecnológicas e a diferença de idade dos colegas de turma até estranharam, mas nunca foram problemas, garante Danilo. Para ele, voltar à universidade e conquistar o diploma supera qualquer dificuldade. Você rejuvenesce junto com essa moçada toda aí. É menina, meninos, professor muito experiente. Para a cabeça eu te digo assim, ó, não tem como ocorrer a tal de depressão, né? Porque você não fica quieto, né? Com seis décadas formando novos profissionais, esta foi a primeira vez que a Faculdade de Agronomia da UPF concedeu o diploma para um aluno de 73 anos. O coordenador do curso, Wilson Klein, disse que apesar da idade, Danilo sempre se envolveu muito com as atividades dentro e fora da instituição. Acho que a grande lição do seu Danilo é justamente essa. Nunca é tarde para se recomeçar, para fazer alguma coisa, para, enfim, realizar os seus sonhos. Então, o seu Danilo aí começou com praticamente 68 anos, reabriu o curso de agronomia dele, fez algumas tentativas iniciais, pegando gosto e tal, e quando voltou, voltou de forma definitiva. Sempre foi um bom aluno, muito dedicado. Nunca deixou de ir em nenhuma, se integrando com a agorizada aí, nessas viagens para a fronteira, vendo diferentes cenários, né, dentro das disciplinas que ele estava cursando. Em função da pandemia, a formatura foi de gabinete no dia 17 de junho. Com restrições para convidados, ele trouxe a esposa Sônia e a filha Daniela, em um momento para marcar a história dele e também da instituição.